Música Hora de Gilson Colares Visaginhos e Beleza Saúde no meu coração, né gente? Porque aqui a gente sai sempre super bem, né Gilson? E hoje nós estamos, eu e o Gilson, com essa dupla de profissionais O Fábio e o Fabiano, que são maravilhosos Que já estiveram aqui no programa Sim, várias vezes Que fazem um trabalho muito completo, né? Exatamente Aqui, nesse caso, gente, o Fabiano fez o cabelo O responsável pelo cabelo E o Fábio é a maquiagem Mas ambos fazem de tudo, né? Sim, exatamente O Fábio, tu faz maquiagem, cabelo, corte, corte infantil Que eu já vi, tudo, né? Pode imaginar Até barro Até barro Claro, da cabelo de bigode Tudo E o Fabiano também é um profissional completo, não é? Vai desde o corte Mas a grande especialidade dele são as loiras É isso, Fabiano? Eu tô cada vez mais se aperfeiçoando É O Fabiano tá cada dia mais dedicado às loiras Que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, né? Fabiano E trouxe uma modelo linda aí hoje E além disso, a escova Mostra um pouco de trabalho Porque a gente agora, com essa unidade que anda, não é? A escova do Fabiano é uma coisa É batível Ela não arrepia com o fio, né, Fabiano? Isso sem nenhum produto Exatamente Não é? Começa o dia e termina igual É no braço, né, Fabiano? No braço É, essa é a musculação dele, né? É, exatamente Gilson, mas tu tá de super parabéns Com uma equipe muito qualificada Tu conseguiste montar uma equipe muito harmônica aqui dentro do salão, não é? Isso é uma das coisas que eu mais prezo E desde o momento que eu comecei a me organizar pra ter o meu salão O Fabiano é prova disso Que o Fabiano tá comigo nada mais, nada menos que dessa ainda, Fabiano O Fabiano é ainda novo E o Fabiano é mais novinho, né? Mas de qualquer forma Mas se integrou muito bem, né? Eu tenho uma equipe muito unida Muito coesa, muito dedicada Como toda empresa quer Vestir a camiseta E todo mundo aqui veste a camiseta É um time, não é? Um time, exatamente, né? Então isso é o... Eu te digo que é o meu maior prazer Porque a minha preocupação é o cliente, é os profissionais É um todo, né, Caio? E graças a Deus é que a gente conseguiu tudo isso Trabalho de qualidade Um bom atendimento Graças a Deus a gente recebe muito elogio Com certeza Eu não tenho como não decidir Com prova, né? Então isso deixa a gente muito feliz Do tipo assim, eu tô no caminho certo, né? Tô fazendo a coisa como deve ser Como eu gostaria que fosse E as pessoas que tão comigo também acreditam em você Eu acho que ele tem alguém, ó Soprando Alguma vozinha que sopra pra ele E que diz tudo o que ele tem que fazer Porque tu sempre te colocou no caminho certo E as coisas aconteceram pra ti Sempre na hora que deviam acontecer, não é, Gilson? Porque tu estavas pronto pra acontecer E é por isso que a gente admira tanto esse profissional Mais um ano juntos, não é? E finalizando mais um ano juntos Agora a equipe do Gilson também recebeu há pouco tempo a Vilma Que é uma depiladora maravilhosa Uma manicure maravilhosa Então pra aquelas que procuravam a Vilma A Vilma agora também faz parte Dessa equipe super completa, não é? E o assunto com eles, né? E a gente aqui falando, né? Só pra completar, Carmen Uma coisa assim que eu acredito que eu acho que Eu acho, não, tenho certeza Deus coloca as pessoas certas na nossa vida Com certeza E o resto é consequência O resto vai acontecendo Porque não é à toa que a gente tem uma equipe Muitos já se conhecem há bastante tempo E os mais novos também que chegaram Também se engajando e entrando no mesmo ritmo E aqueles que não se engajaram dentro do padrão do salão, não é, Gilson? Faz parte também Faz parte, cada um toma o seu rumo, não é? Exatamente Mas isso aqui é um time, gente E a gente pode ficar na mão de qualquer um deles Que todos eles são maravilhosos E todos trabalham da mesma forma, não é? Agora vamos aos dois Chega de falar E daí, expliquem o nosso modelo hoje Quem começa? Bom, começar então Mago das Loiras Mago das Loiras Ela já tinha mecha, né? Então eu só iluminei mais aqui a frente dela Iluminei aqui o topo, né? Pra dar mais harmonia Fiz umas mais clarinhas Mais platinadas É como se você quiser, Fabiano, também Tá linda Aí a gente fez um corte também Mantendo a mesma forma Mas a gente fez umas camadas Pra dar uma leveza No cabelo dela Fabiano, o bacana é que agora De um tempo já pra cá As mechas não são tão marcadas na raiz Então a gente não percebe tanto esse crescimento, não é? Porque isso era escravo Tu via um dedinho de raiz de mecha crescida Tu tinha que fazer de novo E isso acabava danificando o cabelo, não é? Com certeza E um sofrimento até pra mulher Pra que ele, depois de crescer um milímetro Ele já tá querendo retocar E dar esse efeito muito mais natural Gostou do teu lanche? Amei E Fabiano? E agora ela precisa retocar essa mecha Mais ou menos há quanto tempo? Agora vai demorar uns três meses Pra ela retocar, se ela quiser É, e olha aqui, ó Nem um fio de cabelo quebrado, não é? Hoje em dia a gente nem admite Mas isso não é, Gilson É verdade Porque além dos produtos terem uma alta tecnologia Vocês contam com profissionais responsáveis Que sabem o que estão fazendo Exatamente Não é? Eu queria, ressaltando o corte, né? Fabiano, que tu fez É um cabelo bem perfeito Pra quem gosta de cabelão Quem gosta do cabelo longo Claro Que ele tem corte, porém Foi mantido o comprimento dela A Jéssica Hoje ela tá num momento de cabelão, né Jéssica? Sim Tem um cabelo longo Que tem umas Fez umas leves camadas nele, né? Tem longa só pra dar um movimento Mais longa Mas Tendo harmonia com o comprimento dela Pra não ficar nada marcado, né? E ficou muito lindo Ficou naquela leveza Maravilhoso Tem cabelo bem glamuroso, assim Pois é E Fábio, e tu realçasse muito bem A beleza da Jéssica, não é? Procurei Eu procurei Em cima dessas mechas O olho dela Como a gente tá no verão Procurei fazer um olho mais Dourado Com marromos E agora tem muita época de festa Formatura Ano novo E as pessoas querem Um olho mais marcado também, não é? E esse batom maravilhoso Que tu usasse nela Que é quase que um tom de boca Um pouquinho mais fechado É como eu garreguei Bastante no olho Eu procurei deixar a boca dela Um dos lados mais suave, né? E uma coisa que eu achei Interessante que o Fábio falou É essa harmonia entre os dois É que ele se preocupou Da maquiagem Com a tonalidade do cabelo Da modelo do Fabiano Que isso prova O trabalho de união De parceria E é por isso que a gente olha Pra Jéssica e vê assim Que tá tudo muito harmônico Muito lindo Por isso, assim Super parabéns Vocês são profissionais Muito, muito bons E tu, né? O líder dessa equipe Bárbara Que a gente ama Você também pode ser Uma cliente aqui Do Gilson Colares Vizagis e Beleza E sair daqui Com serviço completo Porque aqui os profissionais São maravilhosos E aqui a gente sai prontinha O Gilson Colares Vizagis e Beleza Fica na Carlos Traim Filho O número Gilson Que eu ainda não sei 565 Com estacionamento Segurança Manobrista Tudo aquilo que os clientes Precisam pra serem animadas A gente semana que vem Está de volta aqui Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON